Salve rapaziada, começando mais um react da TV Alviverde, ele tá aqui do meu lado, Felipe Donati com sua jaqueta né, linda jaqueta hein Donati É, se você quiser uma igual, o de fanáticos é o caminho É isso aí rapaziada, agradecer ao estagiário, olha lá o estagiário que... Gentilmente cedeu a casa Gentilmente cedeu a casa aí pra fazer o react, que a gente tá sem casa né Donati Gostou da escalação? Cara, gostei, gostei de ver o Peron né, por mais tempo, vamos ver se agora vai Vai ter o jogo inteiro né, pelo menos o primeiro tempo a gente imagina Ah, e o bigode no ataque acho que é uma boa tentativa né, porque o Deverson é o Deverson O Luiz Adriano a gente não sabe o que acontece, o Rony é o Rony, acho que o bigode é uma boa tentativa E o Piqueires na esquerda, que leque Palpitinho que você falou mesmo? 2x0, mas eu acho que eu já errei né, eu falei Veiga e Rony, a não ser que o louco entre no segundo tempo pra resolver a parada E eu, 1x0, ele mesmo, Gomes Vamos ver então rapaziada, o que que vai ser hein, valeu Ih rapaziada, ó, o que que o Donati tá fazendo aqui hein, mano? Tá fazendo hein Donati? Mano, tô vendo aqui, preparando meu OneFootball, pra ficar por dentro aqui dos números do jogo né Mostra a escalação, lance a lance, estatística Cara, OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo E você pode assistir aos jogos da Bundesliga 1ª e 2ª Divisão de graça Então, o link tá onde? Na descrição do vídeo e também você pode usar esse QR Code que vai aparecer na tela Baixa OneFootball Quem vai fazer o Google do Palmeiras? Eu sou Quem fez com o que? Eu acho que eu acho que eu acho que eu acho Não, não pode entrar nada aí não, filho Não, filho, não põe o dedo na tela Vai ó, você complicou nós Esse link tá na esquerda, deve ser no Olui Bigode o ataque, mano Olau? Ai, calma Ele vai fazer o dedo lá fora? Quem? O dedo, né? O dedo O dedo O dedo O que que coloca fora? Eu tô dando medo Agora você perde o oito, mano Gol! Caralho, não viu o gol, mano Oitenta e cinco, mano Pô, se liga, furado Eu não vi, mano Caralho, que absurdo, mano O que que tá escrito? Vai pegar a cerveja e falar Mais uma filha Eu? Eu tenho um aqui, ó Eu tenho um aqui, ó Eu tenho um aqui Não sei o nada Ele é impedimento Tá impedimento Aí não tá Não, o outro cara ali, ó Falta! Caralho, o cara do Carlos ali, ó Ah, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não tem condição Não tem condição nenhuma Não Se sair, se sair do outro Mano, tem que passar uma pomada de cavalo nas pernas dele Não, tem que jogar, velho Tem que botar uma Tem que botar ele na salmoura Os formatinhos lá, não é? Ah, ó Ózinho Ah, o William vai tomar no fundo, mano Ah, mano, nosso ataque é muito feio, né, mano? Ah, também ele troca o ataque todo dia, mano Deve ter feito o meu pai Ah, o Dudu É agora, eu que ele gosta Sabe o impedimento? Dos pedalada pra direita Ah, pra direita? Tá impedindo, não, papai Ah, não Não, mesmo que esteja É, não tava não, papai Que merda é essa, velho? É muito feio esse ataque, bicho Aí, roubou agora o William Não tava, mano Não tava, não tava Ah, porra, me perdi, velho Que porra foi essa, mano? Ficou boa, velho Caralho, bigode Ah, tem que ser o Dudu tudo pra fazer Tem que ser ele que... De novo, como já, né? De novo Já começou, já falei que o Durante faz tempo Não tem nem nem Boa, boa, velho Olha o Rafael Veiga Perna esquerda Passou no Veneno Boa para a linha de fundo É que agora você embala, velho Sim Um batata Ele já tá embalando faz dois anos Bate, Danilo Ah, o Danilo Ah, vai tomá-lo, mano Não, o Batatê não sabe chutar no cu É, mas se ele nunca tentar, nunca vai passar Ah, vai tentar no treino, mano Ele não sabe chutar Porque tá com a cara, né? Ele já tá Perde gol, perde gol, perde gol É a carinha desse time aí, né? Ah, cudeu Ah, cudeu Ah, cudeu Ah, cudeu Ah, tomá-lo, tomá-lo, mano Caralho Aê, pegou na mão, mano Pegou na mão, viu? Mas, mano, é pra aprender, né, velho? Não vou te falar, hein, mano Foi uma boa boa Mas é pra aprender, mano Não mata a porra do jogo, nunca esse time, velho Nossa, graças a Deus Ele jogou com o outro, mano Com o outro pé do Everton Que que tomou assim? Então, mano, ó O Verun, quando joga, ele não vem no tempo, mano O Verun tá jogando? Tá, não Tá louco Ele tá lá ou não? Não Caralho Que mó bosta, mano Que jogador de segundo tempo esse moleque Vamos comer a pista? Pista Vamos Vamos Vem, pai Vem, pai Vem, pai Eu posso trazer pra comer aqui vendo o jogo? É queijo ou é diferente? É tipo, é queijo fresco É tipo, é queijo fresco É Pantarinho nosso Meu Deus, esse cara ainda é nosso Ah, mano Ah, mano Cês perde muito bom Que que é isso, velho? Que que aconteceu com esse jogo? Tá impedido? Vem lá Cês viram aquela zona do Palmeiras? Puta Ah, ele fudeu Fudeu Me solta Fudeu Fudeu Tá me solta, cara Vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu, mano Não mata o jogo, velho Não mata o jogo, mano Não Teve duas festas Caralho, velho Não mata o jogo, mano Caralho, fudeu Eu tenho que fazer a pista toda Vem pegar outra O Palmeiras parece que joga Fifa Olha, olha Deixa o maluco fazer o que quiser, mano Não, não quero mais Caralho Caralho, não mata o jogo esse time, mano Tá na cama Tá no que que eu falei pra você que ia acontecer, mano Ah, mano Pô, não precisa ser gênio o passaporte que vai acontecer, mano Time corno, velho Agora é fudido que vem É sempre essa palhaçada, mano Não mata o porra do jogo, velho Primeiro gol do Carmo do Goiás Agora eu quero ver, mano Agora eu quero ver Que assunto é um flagrinha Valentina Vai terminar Ah, vixe Se você quiser tomar uma penhora É animador, mano Olha só o que faltava pra acabar com o fim de semana Tinha do caralho É amarelo também, caralho Acho que é do Valdez Ele tá muito feliz Viu do que o Sonny Não pode faltar, mas não sei se foi por querer Não sei se foi por querer esse passe do Damer Mas foi um belo passe, hein, mano Também foi xingando Foi a assistência do Damer? Foi? Foi um belo passe Eu tenho um belo passe Ah, foi por querer, mano Foi, foi, ele viu o Rony Caralho, o Rony errou O Rony errou e fez o gol Ah, é brincadeira o cara marcar um bagulho desse na cara dele, mano Falta Que isso, mano Caralho, ele não tá dando nada mais Feijou o cara, mano Que filho da puta, velho Segura aqui, meu irmão Deixa eu ir com a mão Ah, não, não vai ficar mexendo o cabelo Tá mais legal que isso Vai estragar a boca de garoto, mano Aqui, até pensinho de vermelho, ó Vai tá bonito, né? Essa senhora maravilhosa Acabou, professor Ganhamos o caralho Xiquinho Ah, galera, acabou o jogo aí Ganhamos Deixa seu like aí, se inscreve, é nóis, valeu Quem, sou eu? Você É, rapaziada Final de jogo, né? Graças a Deus, uma vitória Não, graças a Deus não Graças ao sal grosso que a gente jogou no instante Graças ao sal grosso, né? Quem falou que não ia dar certo? Não, a gente falou que o resultado já viria nesse jogo, né? Depois de duas derrotas em casa Veio a vitória Veio a vitória, né? Quando tomamos empate ali, eu falei Hum, agora o bagulho vai endoidar, né? Mas graças a Deus O Rony é o louco Conseguiu o gol aí pra gente, né, Donati? É verdade Mas foi um jogo, de certa forma Um pouco mequetrefe, né? Um pouquinho mequetrefe, mas o que importa Dava pra matar antes, né? É, o que importa foi a vitória E acho que deu um negócio ali na TV, hein? É, tem alguma coisa estranha Deu um suspeito ali na TV Mas é isso, tá bom Vitória é o que importa É isso aí, rapaziada Deixa o like, ativa o sino E é nóis, hein? Valeu, rapaziada Grande abraço, hein? Valeu Valeu, estagiário Valeu 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 Valeu